Dentro desse processo, né, que você já tem passado há muito tempo, qual foi a maior dificuldade de um aluno dentro desse processo que você já viu até hoje? Por exemplo, ah, Eduardo, a maior dificuldade que eu já vi é o aluno fazer uma revisão. Ele não sabe fazer revisão, sabe fazer questão e simular. Então, tipo assim, qual foi a maior dificuldade entre etapas? Por exemplo, qual é a etapa que você acha que o aluno mais cai em fazer hoje dentro do processo de estudar pra concurso? Qual a pergunta? Eu tenho duas respostas pra essa pergunta. Ter a, dos meus alunos, a dor mais comum e ter a dor mais intensa que eu já vi, que eu já passei por aula. A mais comum é a organização, falta de organização. Essa é a maioria dos concurseiros extremamente desorganizados. E alguns tem que pegar a mão do cara pra o cara entender como se organizar, como organizar a própria vida. Alguém já mandou mensagem pra você falando assim, ó, professor, não sei como estudar? Ou como planejar? Não, isso é o que mais tem. Direto, todo dia. Então, o que mais tem? Agora, teve um caso que esse foi o mais difícil, isso eu tive que encaminhar pra especialista. Porque era um sujeito que, assim, no começo eu achei que era sacanagem, mas depois eu fui vendo que tava mais beirando a patologia. Que era um cara que tava viciado no alcoolismo. Aí tem casos que ele teve que passar por um... Por exemplo, o cara, quando eu preparei o cronograma, ajudei o cara a preparar o cronograma dele, ele já era servidor público, mas ele queria um outro concurso. E aí ele colocava no sábado lá, 16... O sábado e o domingo eram os dias que ele mais tinha tempo pra estudar. Só que ele colocava 16 horas, beber, beber, beber. Ele ia colocar os amigos, beber. Aí era engraçado que chegava nas 10 horas e ele colocava morto, morto, morto. Ele sabia que ele ia estar destruído, era muito engraçado. Como é que estuda no outro dia, né? Não tem como, aí o cara tava destruindo... Ele destruía a saúde dele, tava dependente daquilo. Aí depois de tanto insistir que eu vi que não, já beira a patologia. Cara, procura um especialista. Ele procurou. E o feedback dele, já tem mais de um ano já. O feedback dele é, tô superando. Então tem alguns casos, que aí já são casos extremos. Vai ter que procurar um especialista dependendo do tipo de problema. E aí, Alisson, qual a etapa que você acha que o aluno mais peca hoje em dia? Pelo tudo aquilo que você já viu nesse processo. É, realmente, acho que tem níveis de estudantes ali. Por exemplo, o estudante que tá começando, ele, eu chamo de estudante iniciante, ele tem mais dificuldade realmente de entender o jogo. Porque ele não jogou, ele não faz parte desse jogo. Então ele, pô, eu não sabe como é que monta o planejamento, né? Eu falo assim, a galera às vezes faz as perguntas inúteis, né? O pessoal me pergunta, Alessandro, você calcula, não estuda hora líquida ou bruta? Eu falo, não importa isso. Pode saber que você tá sentando e realmente ir estudando. E você tem que estar preocupado com isso. Mas, por exemplo, as pessoas colocam muito metas idealizadas. Ah, não, eu vou estudar 30 horas por dia. Mas pro cara fazer essas 30 horas, é tão sacrificante que, e na maioria das semanas, ele não dá conta de fazer. Então, essa é uma meta idealizada. Mas ele fica assim, pô, mas se eu estudar 25, se eu estudar 20, eu não vou passar. Ele não entende que 20 bem feito é melhor do que 30 nunca feito. Então, ele tem dificuldade. Tem estudante que tem dificuldade em identificar o foco. É muito, essa dificuldade é muito mesmo. E isso faz o estudante perder muito tempo. E o estudante que tá no nível intermediário, ele já tem aquela dificuldade mais de método. Porque às vezes ele já fez aquele primeiro ciclo das matérias, sabe? Mas agora ele tá assim, como é que eu evoluo? Eu já estudei a videoaula, mas agora como é que eu faço? Pô, eu fiz o curso lá do Diego, mas pra ir pra... Lá pros aprovados, lá pra aquela... Ele é aquele estudante que tá nessa fase de nível intermediário. Porque assim, ele já tem... Se ele conseguiu evoluir, é porque ele tem uma organização básica. Mas agora ele empacou na questão do método. E o estudante que tá no nível avançado, a maior dificuldade dele é emocional. Porque se o cara chegou no nível avançado, assim, ele tá batendo a trave, né, ali, tá... O que acontece? Ele tem um planejamento. Pode ser o melhor do mundo, mas tem. Ele tem uma forma de estudar que tá funcionando ali pra ele. Mas agora, daqui pra frente, é emocional. Daqui pra frente, ele já entrou naquela zona de... Hum, eu não vou passar nunca. Todo concurso que eu faço, eu bato na trave. E ele já tá naquele pensamento de... Será que esse negócio de concurso não é pra mim? Porque se até agora eu não passei... A galera de carreira jurídica, né, sofre muito com isso. Alessandro, eu já tô estudando há três anos pra magistratura, ainda não passei. Eu tô pensando que será que não é pra mim? Não, meu amigo, você estudou por enquanto três anos. Calma, não é? Não tem isso também. Então, eu acho que cada nível, cada fase do processo, o estudante vai encontrar uma barreira. E as barreiras que eu mais vejo são isso. Planejamento, método de lá em cima. O controle emocional talvez seja a mais sensível, né? Porque o cara, ele tem fatores internos. Você destacou, pô, será que não é pra mim e tal? Vai descobrir... E fatores externos, porque por vezes... Eu tenho que ter algum problema. Eu não tô passando. Aí pensa no cara, eu já me deparei com alguns assim, do cara que tá pronto. Você vê que ele tá pronto. Porque às vezes, por exemplo, não abre de tal. Algum fator externo acaba fazendo esse período durar mais do que ele planejou. Esse é aquele que a gente fica agoniado. A gente fica agoniado. Porque aí, às vezes, no meio do caminho, o cara arruma outro negócio, ele desiste e tal. Às vezes, tem um problema financeiro, cara, cara... Tem que desviar o caminho. É. Então, o lado emocional é importantíssimo. E tem aluno que você vê que tá pronto pra passar. E como que você sabe que o aluno tá pronto pra passar? Por exemplo, como que você sente que o aluno, puta, tá faltando uma coisinha? Como você sente? É um sentimento ou é um dado estatístico? Não, no meu caso, é uma análise. Porque aquele estudante que você vê que ele tá fazendo tudo que tem que fazer. Ele montou o planejamento, né? Ele foi lá, organizou o material, ele já tá aplicando, tá estudando, fechando o material, fazendo os ciclos direitinho. Cara, você vê que o cara tá fazendo. Ele tá fazendo, sabe? Ele tá indo ali. Ah, agora eu já tô classificando, ele tá em ação. Né? Porque lá no meu caso é muito fácil que a gente tenha a comunidade. Então, o cara tá dando feedback, ele tá participando sempre das mentorias. Eu faço o desafio, ele tá lá. O cara tá fazendo. Se o cara tá em ação, o cara em ação, por mais que ele estude errado, ele vai passar. Pode demorar muito tempo, mas ele vai passar algum momento. Agora, o cara que não tá em ação, ele pode ter tudo. E ele nunca vai passar. Então, um indicativo pra mim é quando eu vejo o cara cumprindo tarefas. Sabe? E lá, como a gente tem um processo de sai do ciclo básico, vai pro intermediário, sai do intermediário, vai pro avançado. A gente consegue avaliar isso. E o cara tá evoluindo. A gente fala assim, cara, é questão de tempo esse cara passar. É questão de tempo. Eu vou te dizer a minha própria experiência agora. Fazendo os primeiros concursos ali, eu não passei. E eu falei assim, vamos lá. O que eu preciso fazer? Melhorar, bater ponto fraco, aí nós tinha aumentando, aumentando, aumentando. Falei, cara, e a galera me perguntava, né? Pô, você não desanima? Você faz a prova no domingo, segunda você tá estudando? Quando eu não tirava umas foguinhas, né? Pra passear na horda, na horda, nas praias. Uma passeadinha, fataleza. É, claro. Então, eu falo assim, cara, Porque eu sei que a aprovação é um processo. Eu sei que eu tô fazendo certo. E eu sei que eu não controlo o meu resultado. Eu sei que vai chegar esse momento. Eu não ficava, às vezes, chateado com o resultado. A gente fica. Mas você fala assim, Chateei, ainda cometi esses erros aqui. Bola pra frente. Eu estava em ação. O resultado é o processo. Vocês acham que é mais determinante pro aluno a carga horária de estudos ou a qualidade dos estudos? Porque tem muita gente que defende assim, ó. Não, você tem que estudar de manhã, tarde, noite, madrugada, dia santo, domingo a domingo. Não importa a quantidade que você vai ser aprovado. Bate a comida no canudinho e toma, não sei o quê. Tem gente que prega isso. E tem outros que pregam a mais a qualidade. Vai com calma, devagar e sempre. Qual que vocês acham que é o melhor caminho? Quantidade de horas estudadas ou qualidade do estudo? Eu também quero saber, já aproveitando, o que seria uma qualidade de estudo? Porque a gente fala qualidade que é muito subjetivo, né? O que é qualidade? Cargo horário é sozinho, não serve pra porcaria nenhuma. Não serve pra bosta nenhuma. O que você vai fazer com muitas horas se você não tem, não sabe como estudar? Eu, por dois momentos da minha vida, quando eu estava no começo, eu fiz um pé de meia. Eu trabalhava em cartório, guardei um dinheiro e saí só pra estudar. Mas eu não sabia estudar. Então eu separei um dinheiro pra durar seis meses. Meu planejamento era esse. Cara, em uma semana, não rendia. Eu tinha o dia inteiro pra estudar. E não serve pra porcaria nenhuma. Você ficou olhando pro vento, né? Fico olhando pro vento. O que eu vou estudar agora? Se você for confrontar esses dois fatores, é óbvio que a qualidade é infinitamente mais importante. Agora, tem uma outra equação, entre aspas, né? Se você tem qualidade mais quantidade, é óbvio que você vai render mais. Então, por exemplo, hoje, que eu sempre gostei, depois que eu aprendi a estudar, nesse tempo, sempre estudei. Até hoje eu estudo muito e outras coisas. Não só a minha área, não só o direito. Então, claro, se eu tenho duas horas pra estudar ou se eu tenho oito horas pra estudar e ambos com qualidade, o cara com oito horas, ele vai sair na frente, tá? Então, primeiro passo é buscar qualidade. E aí, depois, com o tempo, se você puder, por meio da organização, ir equalizando e aumentando a carga horária, aí você tá no paraíso. Aí, realmente, as coisas vão acontecer mais rápido. Aí você perguntou o que é qualidade. O que é qualidade? Qualidade, meu, no dia a dia você vai estar sempre se testando. Então, na medida que você vai buscando resultados, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com questões anteriores, também simulados, também pra testar organização, pra testar administração de tempo, controle emocional, o simulado era muito importante pra mim. E, por último, também a minha nota. A minha nota era o menor, porque o meu foco não tava no resultado, eu tava no processo. Então, quando você vai percebendo que você tá evoluindo, acertando questões que, naturalmente, você errava no começo, você deslizava, percebendo detalhezinho enunciado, a linguagem do examinador. Então, você vai percebendo que você tá evoluindo. Ah, essa aqui eu não caio mais. Essa eu não caio mais. Tem alguma coisa errada. E aí entra o pulo do gato. Eu percebia que, às vezes, era mais importante eu entender por que eu errei aquela pergunta do que aquela que eu acertei de primeira. Porque aquela que eu aprendi porque eu errei, essa não erro mais. Se cair num outro formato que seja, essa não erro mais. Então, o concurseiro, por meio do empirismo, ele vai percebendo que ele tá evoluindo. Isso seria qualidade. Qualidade, qualidade. E, Eli? Quantidade ou qualidade? O que o Diego falou é... Já demonstrou tudo, né? Mas a ideia justamente é essa. Você tem que começar buscando qualidade. Porque se você começa buscando quantidade, você não vai fazer nada. É igual o cara que, às vezes, ah, eu tenho o dia inteiro pra estudar. Beleza. Já estudou na vida? Não. Mas amanhã eu vou estudar oito horas. Tem gente que até vai conseguir, mas a maioria não vai. Então, ele tem que fazer o quê? Deixa eu estudar bem com, sei lá, duas horas. Semana que vem eu fiz duas horas a semana inteira. Semana que vem eu vou fazer três. Depois eu vou fazer quatro. Depois eu vou fazendo cinco e vou aumentando com o tempo. Mas se você não tiver qualidade, você não vê evolução no estudo. Sim. E isso impacta na sua quantidade. Agora, a quantidade sempre é uma busca. Eu falo, qualidade é uma coisa que você tem que ter. E a quantidade é uma busca. Até porque também, né, se você tem ali, sei lá, dez horas pra estudar na semana, cara, não dá pra passar com dez horas. Me desculpe, mas não dá. Dez horinhas na semana você não consegue fazer nada. Você vai levar muito tempo e chega uma hora que, dependendo, mas eu quero estudar pra aula de toda receita. Dez horinhas por semana, não dá, cara. Não dá. Então, é um desafio. A mesma coisa. Eu quero me tornar um atleta. Quanto você tem pra dedicar uma hora por dia? Não vai chegar lá nunca. Entendeu? Então, você tem que entender isso. Mas pro estudante, ele tem um norte, ele tem que começar buscando ter qualidade nos estudos. e entender também que qualidade não é perfeccionismo. E esse é um problema gravíssimo dos estudantes. Foi por isso que eu quis criar esse, fiz questão de criar etapas pro cara passar. Porque é muito comum, o Diego deve ouvir muito isso também, assim, cara, eu estudei a matéria pela primeira vez, Alessandro, eu fui ali e pontuei, cara, 70%. Cara, como é que eu acabei de estudar a matéria e só pontuei isso? Só pontuei isso? Eu devo estar com algum problema? Você queria pontuar quanto? Tem que comemorar, lógico. Por isso que eu trabalho com metas, né? Então, assim, primeira vez que você estuda a matéria, com metas, 50%. Por quê? Porque o cara está tendo o primeiro contato, mas ele quer gabaritar. Ele quer estudar pela primeira vez e quer gabaritar. O imediatismo. Isso, mas é muito falta de norte também. Sabe, não entender o processo e falar assim, vou estudar uma vez a matéria e já vou estar fera. Mas é o que a gente fazia na época da escola. E isso agora não funciona mais. É outra realidade. A gente estudava pra prova uma vez e gabaritava a prova. E isso não acontece. Tem matérias que lá na quinta vez que você está estudando, você fala assim, ah, agora que eu entendi esse negócio. Então, começa pela qualidade, mas sem buscar esse perfeccionismo e vai com o tempo aumentando essa quantidade. Quantidade de pontuação, quantidade de horas de estudo. Isso é uma busca. que... O que é isso?